E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer um unboxing e mostrar minhas primeiras impressões sobre esse cubo aqui, o RS3M 2020. Vamos lá! Bom, como vocês podem ter visto, eu comprei pela BioCube. Eu comprei só o RS3M 2020 e o Thiago me mandou esse boné aqui. Então, muito obrigado, Thiago. Gostei bastante do boné. A qualidade é muito boa. Eu não sou muito chegado a usar boné, mas fiquem sabendo aí que o boné é muito bom. Então, tchau. Tá, também veio essa folha aqui, falando um pouco sobre a BioCube e sobre o cubo. Eu não vou ler aqui, mas quem quiser ler, fique aí à vontade. Também tem esse cartãozinho aqui, que agradece pela compra na BioCube e também fala sobre a integração com o SES Timer Plus. Isso aqui eu também não vou ler, mas tem um adesivo aqui da BioCube e alguns adesivos extra com o logo do SES Timer Plus e eu acho que é isso. E um código QR para o SES Timer Plus também. Então, quem quiser ler, pode ler aí. Agora, sobre o cubo. Veio o cubo e a bag, né, que vem com todos os cubos da BioCube. A bag é bem legal, é um pouco maior que a média, então cabe cubos até, pelo que eu vi, até o 6x6. Mas depende muito do seu cubo, né, que tem cubos maiores e cubos menores. Mas 5x5 eu acho que quase todos cabem, então fique tranquilo, porque é uma bag muito boa. Tem esses plásticos aqui para proteger um pouco os nós. Mas, em geral, é uma bag muito boa. Então, vamos falar sobre o que interessa agora, né. Essa caixa aqui é meio estranha, tem que abrir dos dois lados para pegar tudo que tem nela. Aqui, deixa eu abrir do outro lado também. Pronto, abri aqui dos dois lados. Desse lado tem o cubo, que já tem a logo da BioCube. Tá de ponta cabeça, mas aqui. Tem a base, que eu não vou usar de jeito nenhum, porque ela é muito feia. E, accessories box, a caixinha com os acessórios. Caixinha, gente, ela é muito pequena. Bem legal para quem gosta de guardar as caixas do cubo. Vou comparar aqui a caixa do GAN, que eu peguei também. Podem ver que ela é bem pequena. E isso é que a caixa do GAN não é uma caixa grande. Ela é até que bem média, bem dentro dos padrões aí. Então, um ponto aqui para o RS3M, uma caixa bem compacta. Beleza. Aqui na caixa de acessórios. Tem, primeiro, um manual de como montar o cubo. Eu não vou abrir, mas é só um manualzinho básico. Tem um cartãozinho aqui com códigos para as redes sociais, eu acho. Um cartãozinho com a logo da Moyu e uma pessoa que eu não sei quem que é. Um manual da caixa do GTS 3M. Eu não sei porque que veio aqui. Eu acho que também é do WRM, mas eu não vou ler. Até que eu não sei falar chinês. E aqui tem o que realmente interessa para o cubo. Tem uma chave Philips para você regular os parafusos. Gosto bastante dessa chave aqui porque ela é bem compacta e dá para levar em competições, por exemplo. Ou só guardar no quarto. Ela é bem legal porque para mostrar nos vídeos ela é bem compacta. Tem também uma peça extra do sistema de molas. Porque vocês vão ver que o sistema de molas desse cubo aqui é bem diferente. E também tem a chavinha que você usa nesse sistema de molas. Ela encaixa assim. É mais fácil de usar no cubo, né? Mas aqui encaixou e ela gira junto com o cubo. Junto com a peça, né? Então, vamos mostrar isso agora. Aqui está o cubo. Começando que o giro dele é muito suave. Foi a primeira impressão que eu tive assim. Mexendo no cubo. O giro dele é super suave. Bem silencioso. Não é seco porque ele já vem lubrificado pelo Thiago. E regulado também. Então, o único barulho que fez foi dar mola. Teve um pouquinho de barulho de mola só no lado verde. Mas isso aí eu tentei ainda arrumar. Só que não teve jeito. Mas é bem imperceptível, gente. Foi só um barulhinho bem pequeno. Mas quase não dá pra perceber. As cores são muito bonitas. Parecem bastante com as cores da Gun. Aqui, ó. O verde é um pouco diferente. Mas as outras cores são realmente bem parecidas. Isso achei bem legal porque eu gosto bastante das cores da Gun. E pra mim vai ser bem mais fácil de acostumar com ele. Ele veio um pouco solto. Pra mim, eu achei que ele veio solto. Tanto é que ele deu três Corner Twists durante as Solves. Mas isso é bem fácil de resolver. É só apertar um pouco os parafusos. Ele também veio com o mod de imãs. Vou até mostrar aqui. Tirando uma peça. Esse aqui é o design da peça dele. Só que eu falo mais sobre isso no vídeo de review, né? Aqui tem com esse imã extra. Que eu posso tirar na hora que eu quiser, né? Vou mostrar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o tamanho do imã. Eu não sei as especificações dele. Depois eu vejo isso pra falar no review, mas... Só colocado lá. E pronto. Seu cubo já tá bem melhor, né? Vamos colocar de volta aqui. E beleza. Gente, a performance dele é excelente. O corta-quinas é muito bom. Não trava quase em nenhum lugar. Passa super fácil dos 45 graus. Sim, gente. Em geral, é um cubo muito bom. Eu consigo fazer os mesmos tempos que eu faço no GAM. Inclusive, eu não sou, assim, aquele exemplo de um cubista rápido, mas... Minha média é sub-20, então eu acho que já faz uma boa comparação, né? Mas, o que eu queria falar é que os tempos foram quase iguais. Foi diferença minha mesmo, não por causa do cubo. E agora eu vou falar um pouco sobre as molas dele. O sistema, né? De molas. Aqui tem o parafuso, que é normal de qualquer cubo, assim. Tirando o da GAM, né? Posso regular aqui com a chavinha. E tem esse sistema de molas. É só encaixar essa chave aqui. E eu posso girar. Quanto mais eu giro no sentido anti-horário, mais preso o cubo vai ficando mais apertado, com o giro mais lento. E quando chega no último ali, ele volta para o começo. São ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cliques. São nove tensões diferentes. O Thiago me mandou na quatro. Então, um, dois, três, quatro. Ou cinco. Não, acho que foi cinco mesmo. Agora que eu lembrei. Ele me mandou na tensão cinco. Eu achei que veio um pouco preso. Então, eu pretendo trocar ela para três, não sei. Ou dois. Eu também quero apertar um pouco. Então, eu vou ter que ajustar um pouco as molas ali. Porque ele está solto, como eu já falei, né? Mas, questão de pops, assim. Não teve nenhum pop. O sistema dele é muito bom de anti-pop. Gostei bastante. Então, eu acho que é isso. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre esse cubo aqui. Eu vou testar ele. Vou ficar com ele com o meu main por, não sei, algumas semanas para testar. Provavelmente, eu vou voltar para o gun, porque eu adoro esse cubo aqui. Mas, para OH, com a mão só, né? Eu provavelmente vou continuar com esse cubo aqui. Porque ele é um pouquinho menor. Ele tem 55,5 milímetros. Não faz tanta diferença, mas é um pouquinho menor, sim. E também, eu sinto ele menor na mão, quando eu estou girando, assim, no OH. Então, eu acho que vai ajudar um pouco. Ainda mais que eu sou meio desengonçado para o OH. E também, eu pretendo deixar ele um pouco mais solto. Porque, meu gun é bem preso. Como dá para ver aqui. Então, para o OH, não fica tão bom. Ele é melhor para 3x3 normal, com as duas mãos. Então, em breve, teremos um review desse cubo aqui. Review bem detalhado. Com todas as features dele. Então, até o vídeo de sexta. Sexta-feira vai acontecer uma coisa bem legal. Vou postar lá na comunidade do YouTube. Hoje mesmo. Então, fiquem atentos. Para vocês verem o que vai acontecer na sexta-feira. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.